A qualidade a gente sente pelo cheiro, satisfação a gente sente no sabor Toda família que tem bolo sertanejo, a família saboreia Um produto saudável que todo mundo aprovou Casa do bolo sertanejo, no café da manhã e no dia a dia Casa do bolo sertanejo, ser ingrediente químico é tudo que eu queria Obrigado